vai sergente vira ao contrário vire ao contrário vai sergente vai sergente vou ter que ir com os negros e os negros e eu põe na cabeça vai sergente vai sergente vai sergente vai sergente não eu quero ver vai sergente vai sergente não serve aí você aqui foi foi aí foi aí foi aí foi aí foi aí eu quero ver eu falei, o que é certo? o Serginho não tem coragem ele não coloca o Serginho, cara o Sarginho não, o Serginho vai pegar em cima mostra que o Monty é o cara não, deixa o Serginho Não, não rasgou, não. Vai, Dali, faz aquele é o Walker agora. Não é que eu tô querendo zoar, mas o papo reto é esse mesmo. Qualquer luta aí eu falava que pegaram. O Serginho? O Serginho? O Serginho é que eu tenho que fazer. Ei, o Serginho é que eu tenho que fazer. Eu vou Serginho, eu tenho que fazer. Eu tenho 46, eu tenho 46, você viu no meu bem? Ah, tem 46, o Serginho. Eu até não tenho 46 anos, velho. Tem cara de vinho, velho. Eu tenho 56, eu tenho 56, eu tenho 3 anos. Vai, Serginho, Moura. Não, 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 não. Descrição é uns 30. Dança, vai. Oi, Ben. Hecs como um 30? Das rei ExposBoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a câmera aqui, Sir. Olha a câmera aqui, Sir. Olha a câmera. Eu falei, eu não consigo. Olha que eu consigo. Não consigo, Sir. Não consegui.